Fala galerinha que assiste o canal, bom dia, bom dia para todos vocês aí, para todos nós, beleza? Vocês estão bom? Suave na nave? Bora começar mais um videozão aqui para o canal aqui, beleza? Já estamos aqui no nosso escritórrinho, daquele modelo, segundo, bora aqui pegar um carregamentinho aqui, né? Eu não vou de para, né, jovem? Beleza? Estamos aqui já dentro da fábrica aqui, vamos fazer um carregamento aqui e já falo mais com vocês aí. Já tem um ali entrando ali, tem um vindo lá atrás lá, mas, é, lá fora eu cheguei no terceiro, né? Cheguei, os caras já estavam aí, então, aquele ali chegando, eu vou encostar primeiro que ele, mas eu vou dar a prefeição para ele, porque ele estava na vez e vamos começar a semana discutindo não, né? Já veio do cara, já veio do cara e tudo certo, quando é minha vez, é minha vez, quando é do cara, vem do cara, beleza? Então, vamos encostar aqui para eu carregar aqui. Fechou, rapaziada? Ainda bem que eu gostava de carregar, aí eu já troco uma ideia com vocês aí, gostando? É nóis. Então é isso aí, hein, rapaziada? É, bora que bora, se dá deite. Vamos ali, já efetuamos o carregamento aí, tá? Vou dar o cinto aqui. Pode o cinto de segurança, hein, rapaziada? Então, já coloquei, já carreguei aqui, né? Daquele jeitão. Estava conversando com o camarada dele, vai lá para o... Carreguei, para onde que eu vou? Carreguei. Eu carreguei para o Rio Grande do Sul, beleza? Carguinha para o Sul, hein? Nem queria uma carguinha para o Sul, você tá doido? Já faz um mês que eu não vou lá para o Sul, lá. Aí, graças a Deus, apareceu essa aí. Eu estava até comentando com o meu amigo, o Sassá. O Sassá da Iveco, né? Eu acho que vocês conhecem ele. Estava comentando com ele, desse jeito. Falei, ah, Sassá, faz tempo que eu não vou lá para o... Para o tal do... Do Rio Grande do Sul, né? Qualquer lugar. Santa Catarina, Paraná. Aí, eu estava até comentando com ele. Falei, ah, vou ver se apareceu uma aí, né? Até o final do Waze. E nem que apareceu mesmo, rapaz. Apareceu a carguinha aí para nós. Beleza? Então, vamos que vamos. Carreguei lá para... Como é que é o nome? Montenegro. Eu já fiz entrega lá em Montenegro, mas foi na entrega de livro. Quando eu levei livro, né? Os Montenegro lá. E aí, nós vamos... Agora, nós vamos levar o material do Telecom, né? Lá para Montenegro. Beleza! Estamos na erradinha. 300 quilos, deu de carga só. Então, nós vai desfilando. E aí, eu estava conversando com o rapaz ali. Ele vai lá para o sul. Mudei o suporte aqui. Esse aqui vai ficar melhor. Então, aí estava conversando ali. Um carinha ali, ele vai para... Ele vai lá para o sul também. Esqueci o nome da cidade que ele vai. Ele carregou pela mesma empresa que eu também. Aí, nós estava ali trocando uma ideia. Conversando e... Nós estava vendo ali no frete braz ali. Se tinha algumas coisas para descer junto. E apareceu aí. Só que o cara está pagando um pouco. Está pagando um pouquinho. Aí, nós está tentando aumentar. Se caso ele aumentar, ele tem carga para as duas. Vamos lá. Aí, se for, dá para nós ir lá e carregar. Beleza? Mas, eu vou ver também. Se não estiver pagando legalzinho, não tem necessidade. Por causa que aí eu tenho que sair um dia antes aqui. São José, né? Para olhar e carregar em... Em Santana de Parnaíba. Tem que ir lá em Santana de Parnaíba. Então, eu teria que sair hoje. Hoje, se eu vou só com essa daqui, eu saio na madrugadinha de terça. Porque a entrega é só para a quarta-feira. Entendeu? Aí, se não der certo para ir, nós... Trabalha, tenta, busque, corre atrás para trazer de volta. Entendeu? Para trazer de volta. Tá? Aí, a gente está vendo aí. Beleza? Então, aí aqui, agora eu vou... Vamos ver ali se eu passo na borracharia. Para ver aquele pneu meu que está puxando. Ver o que que deu nele. Aonde está esse furo. Dá um solzinho aqui. Se eu animar um pouquinho, eu lavo. Nela, né? Para não ir viajar, mas... Está com previsão de chuva. Então, é lavar para chover, né? Então, também vamos ver. Beleza? Aí, estamos com essa viagem. Daqui até lá, dá 1.288 km, rapaziada. 15 horas e pouquinho de viagem. Entendeu? Mas, tudo ali pela... Rodovia boa ali, né, cara? Pegar ali até Curitiba. Aí, de Curitiba... Vai dar sentido Florianópolis ali. Pequenta região ali, beirando o mar, né? Vai até lá embaixo, lá, gravata aí. Pega a Freeway lá, né? Freeway é uma maravilha. Então, pista tudo duplicada nessa viagem aí vai ser. Porque aí, em Porto Alegre... Porto Alegre até Montenegro, se eu não estou bem lembrado assim... Acho que dá 1 hora, 1 hora e meia até Montenegro. Então, tem como ir ali, por dentro ali. Mas aí, vou pegar a pista simples, né? Vou pegar... Vou ficar pegando a pista simples e... A quantidade de km e o horário é o mesmo. Então, compensa eu passar por Porto Alegre e pegar sentido, continue. Então, vamos que vamos aí aos preparativos da viagem, né? Vamos arrumar as coisas aqui, as roupas aqui, que tem pra arrumar, né? Arrumar as roupas aí pra... Até o final da semana, né? Porque a entrega é quarta-feira. Aí, eu estou com ideias de poder voltar carregado também, né? Então, eu vou levar a roupa pra ficar preparado. Se tiver que esperar alguma coisa. A gente fica com... Nem as coisas... Tudo no jeito aqui, né? Tem umas roupinhas aqui, mas tem que... Pegar lá em casa, que eu tirei pra lavar, né? Então, tem que botar umas camisetas... Calça, se não me engano. Tem duas ali, então não precisa. O alho tá ali, tá de boa também. Eu acho que eu tenho que pegar camiseta, bermuda... E cueca, né? Pegar os panos de bunda. Olha aí. Eu vou fazer os preparativos hoje, vai ser isso aí. A gente arrumar as coisinhas pra ir. Vou ali agora direto, já estou indo direto no borrachê. Pra resolver já o negócio dessa... Dessa roda aí. Beleza? E ver o que o cara mandou. Porque eu já mandei mensagem pro cara. O cara falou assim. Na hora ele falou. Tá liberado. Aí eu falei. Irmão, vai ter que aumentar um pouco esse valor aí. Pra esse lugar. Visualizou e não respondeu mais. Então aí fica a critério dele lá, né? Porque não adianta. Vou adiantar um dia de piais pra poder descarregar o negócio, sendo que não tá pagando legal, né? Então vamos aguardar, vamos aguardar. Se caso nós aguardando saia outro, aí a gente faz a correria. Beleza? Então vamos explicar pra vocês, pro pessoal que é mais novo aqui. Essa empresa que eu carrego aí. Eu tenho ficha nela, né? Eu tenho lá... É... A ficha aprovada nela. Então quando tem carga eles me chamam. Dando pra fazer um fácil, senão... Aí eles vão chamando o outro, entendeu? Não é estilo agregado. É diferenciado. Aí... Fechamos essa carga de sexta-feira. Eu tava voltando de Alfenas. Fechamos a carga já. No sul, né? Aí ele queria pagar um valor um pouco menos lá. Eu chorei, briguei pra aumentar. Aí eles são bons de jogo, entendeu? Aumentou. Tá bom. Aí... Já ficou marcado. Então eu passei o final de semana com essa carga já pra carregar. Certo? Daí... Eu vou... Tá aí, galera. Voltando de Alfenas, né? Minas Gerais. Já fechamos essa carga aí. Daí eu vou fazer isso aí que eu falei pra vocês. Ver se eu acho comprimento. Pra levar ou pra trazer de volta. Porque eu tô com 300kg aqui. Bastante espaço. Então... E com um horário bom, né? Porque a entrega é só pra quarta-feira. Hoje é segunda-feira ainda. É segunda-feira. Então dá pra... Dá pra gente... Fazer umas jogadas aí boas, né? Fazer umas jogadas boas e... Se não achar nada pra levar também. Então já aproveita. Vê que eu tô na segunda-feira aqui. Descansa mais. Aí eu passei o final de semana já com uma carguinha no pente. Já curtiu o final de semana. Tipo, o cegado. Sempre ocupação de... Ah, segunda-feira tem que correr atrás de carga. Já passamos já no final de semana com a carga certa, né? Pra nós. Positivo, hein, rapaziada? Então... Aquele jeitão. Vamos que vamos. Vai dar certo. Vai dar boa. Deus vai abençoar a viajada aí. Em nome de Jesus. Beleza? E acelerar o carrão, rapaz. Bora que bora. É, rapaziada. Então... Tá na hora, hein? Tudo nos conformes. Vamos que vamos. Pra caminhada. Beleza? Essa luz aqui resolveu parar de funcionar. Mas eu acho que daqui a pouco ela... Ela funciona. Deus do céu, viu? Tá bom. Beleza? Então, rapaziada. Então, vamos que vamos nessa aí, né? Tudo nos conformes. Vamos dar início... A nossa viajada aí, né? Beleza? A árvore de Natal aí do vizinho aí, ó. Bonita demais. É, beleza. Então, bora que bora, rapaziada. Tudo separadinho aqui, né? O maleirinho já tá tudo abastecido. Cheio de roupa, né? Travesseirão nosso aqui, ó. Tá de perto aqui. Beleza? E Deus abençoe mais uma viajada aí. Tá bom? Bora que bora, sem preguiça. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já a rodovia já... Estamos nela aqui. Positivo. Bora que bora acelerar o carrão. Que Deus abençoe aí. Mais uma viajada, né? Vamos aí, 1.200 quilômetros, quase. 1.300, né? 1.280 e pouco aí. Bora que bora, né? Vamos lá pro tal do Rio Grande do Sur, tche. Vamos lá no sul do país lá. Dá aquela... Passeada, né? Dá aquela... Viajada da hora que nós gostamos, né? Um pouquinho mais longe aí, tá bom? Hoje é terça-feira, 3 horas da manhã, né? Tá saindo. A entrega pra amanhã às 8. Mas eu tô saindo um dia aí, de sobra, né? Pra poder dormir, achar um poço cedo, dormir de boa, cegado, entendeu? E amanhã nós efetuar a entrega lá. Soninho. Mas tá de boa. Beleza, jóia? Então vamos que vamos aí. Vem comigo aí, mais uma viajada aí. Acompanha nós aí, tá bom? Bora que bora. Quem não... É, foi... Tô com 300 quilos aí, né? 300 quilos no lombo. Eu falei no começo do vídeo, não consegui achar nada aí. Não desenrolei nada pra ir. Mas pra voltar a gente dá uma pesquisada a mais, dá uma corrida a mais. Pra poder voltar com alguma coisa, tá bom? Então, bora que bora. Cita 2 de São José, o palco. O final do contrato vai ser Montenegro, Rio Grande, Dois Surte, Positango. Bora que bora. É, meus amigos. Já estamos descendo a serra aqui, né? Positivo. Vindo da muralzinha aqui. Os radarzinhos 60 por hora. Fechou. Ali do outro lado, ali. É a que sobe, né? Pessoal subindo lá, ó. Fechou. Peguei os radarzinhos aí, ó. De 60 por hora. Beleza? Então, já estamos descendo a serra aqui. 5h30 da manhã agora. Já clareou o dia aí, né? Tá suave. Deu pra passar São Paulo ali de boa. São Paulo passei diretão. Nem parecia que era São Paulo. Só de uma na madrugada ali é bom demais, viu? Bom sucesso livre, marginal livre. Aí, agora já estamos aqui na Regis, né? E lá, depois de Curitiba lá, né? Pega 101 lá e continua a trajetória, beleza? Tá dando mais ou menos. Vamos chegar ali em Curitiba umas 9 horas da manhã. Passar por Curitiba ali. E o bom é que nós vamos passar lá na região ali de Florianópolis, ali, né? Aquela região ali. Um pouco mais tarde fora do horário de pico, né? Porque passar ali de manhãzinha ali não dá não, viu? Ali é muito movimento de carro ali. Trava tudo. Então, vamos passar um pouquinho mais tarde ali, né? Que vai dar boa, beleza? A área de escape aí, ó. A área de escape, ó. Já salvou 102 vidas. A área de escape desta serra aqui. É bom isso aí, viu? Isso aí é bom. Rapaziada que dá problema no freio. Aquela ali é um... É bom demais, é benção, viu? O cara sair do apuro, sair do prego, né? Beleza, jóia? Então, vamos que vamos aí. Estamos aí, hein, galera? Estamos aí descendo o Garuva, hein? Serrinha do Garuva. Cita, duro. Pensa na chuvinha, rapaziada. Cita, duro. Até agora parou um pouco. Agora tá mais legalzinho, mas... Lá pra trás, lá... Maiando a água ali em Curitiba, ali. Aí estamos de boa descendo o Garuva aí, né? Boinha descendo o Garuva. E na moral, né? Pista moiada, complicada, hein? Mas eu tô com 300 quilos. Ela tá descendo de quinta aqui, sossegada. Não precisa nem baixar pra quarta, não, pra situar, sabe? Pra 250, só no... Só no freio a motozinho e... Agora que para. Fechou? Estamos um pouco longe ainda do... Do destino, né? Eu já vi um posto que eu vou parar lá em Gravataí. Vou parar num posto ali em Gravataí. Chegar lá vendo às 6 horas da tarde. Aí vou parar por lá. Fica lá um postão bom lá, sabe? Ficar quietinho e ir lá amanhã cedo nós sai. E vai dar o destino ali no Monte Negro, ali, né? Vai tá pertinho, não vai dar tão longe. Demorou, rapaziada? Estamos naquele modelão, hein? Estamos aí desfilando na chuva. Sujando todo o carrão, mas faz parte, né? Faz parte, faz parte. Reclamaram. Beleza? A serra não tava bloqueada, né? Porque o garuva aqui, se chove muito, perigo aí, né? De interditar. Mas não tava bloqueada, tava de boa. Só ouro. Firmeza? Vamos que vamos aí. É, galera. Suave. Bora que bora. Acabei de almoçar aqui. Restaurantinho aqui, ó. De boa. R$29,90 o almoço, ó. Tipo, tá uma chuva danada lá fora. Por isso que eu filmei lá fora, lá. Aí eu parei pra bacer. Né? Parei pra bacer aqui no posto aqui. Achei um preço bom aqui. Posto Espiranga. R$5,69 o diesel. R$5,69 o S10. Deixa eu ver quanto que deu aqui. R$200. Na bomba deu R$285. Teve R$23 de desconto. R$262,29. Pegou... Deixa eu ver quantos litros pegou. Pegou 46 litros. R$46 litro. Rodamos aí. Beleza? Aí se você quiser ver a média dela, você pega esse do... R$653,00. R$653,00. R$46,00 aí. Que vai dar a média que ela fez aí. Beleza? Então, tamo aí na roxana aí. Tá? É... Falta um bocadinho ainda, né? Porque... Eu vou chegar em gravata aí, ali. Vai ser... Deveu umas 6 horas da tarde, né? Então... Então falta uma caminhada ainda. Pra nós rodar, né? Mas... Falta 6 horas. 6 horinha. Vim até aqui direto, né? Saí 3 horas da manhã lá de São José. Parei só aqui. Né? É... Parei aqui, era 11 e meia. Andei bastante. Andei bastante, né? É... Diretão. Aí parei aqui, já tava dando um quarto. Aí eu... Falei, ah... O preço aqui tá bom? Eu vou passear aqui. Daí eu... Já fico livre, né? Aí eu vi o restaurante ali, 29,90 também. Falei, ah... Vou almoçar aqui também. Aí ia ficar um sadiado, tudo certo. Beleza? E o almoço, rapaziada? Deu 40 contas, hein? 40 contas. Um prato, né? De comida, bufê livre. Vou repetir quando eu fizer. Uma coquinha, 600. E um traz, gente. Pra quem não pode faltar na viagem. 40 real. 40 real. Passado, né? Carinho vai fazer o quê? Ainda tem que comer, né? Não vou ficar sem comer, não. Então, o almoço reforça. Vai até a noite. Agora de noite, não é como só uma besteirinha. Aí dorme de boa. Se não, já vai mais 40 ou 30, 35 real. Beleza, joia. Então, vamos que vamos, hein? Ficou te chovendo, né? Mas... Mara que amanhã não esteja chovendo, né? Vou dar uma trégua pra os caras poderem receber a mercadoria. Se estiver chovendo, aí não recebe, não. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bora, meus amigos. Bora que é chão, hein? É chão. Cê tá doido. Vem tá passando por Laguna. Aqui é nóis, hein? Vamos passar nessa ponte aqui, ó. Ponte Anitta Garibaldi. Aquela ponte famosa. Que é mais da hora passar aqui de noite sem chover, né? Que aí tá aceso os negócios ali, mas... Aí tá na chuva aqui, ó. Não consegue ver muita, muita coisa, tá vendo? Mas... É... Um pouquinho dá pra curtir ainda, né? Positivo? Aí é aquela ponte lá que... Bastante gente passa filmando aí. Aí de noite fica ali acesa roxo, vermelho, né? Várias cores ali. Positivo? Atravessando aqui esta... Lagoa gigante, né? Uma riozão bem sim, densa. Bem grande mesmo, que vem acompanhando nós por muito tempo. Aí é na parte estalhada aqui, né? Que fica... Que fica aceso. Aí é legal passar de noite. Noite é legalzinho passar, entendeu? Aí, ó. Pra quem nunca passou. É isso, ó. Essas luzes tudo aí, ó. Fica aceso. Aí já tem umas acesas ali, as azul, azul, verde, ó. Só que é mais de noite que dá pra ver legalzinho, né? Entendeu? Aí, ó. Passando a ponte estalhada aí, Positiva. Agora que bora acelerando, né? A K2O é o que não falta aqui. Só o outro, deixa eu ver quando já andamos aqui. 860 km já rodado. E vamos que vamos, né? Para a entrega, se é 1.200 e pouco, falta uns 400 e pouquinho, né? 400 e pouquinho caímos ainda. Positivo. Que é uma região praiana, né? Região praiana. Tem várias praias aqui. Mas, é... Hoje não deve ter ninguém na praia, né? Hoje não deve ter ninguém na praia, não. Cidade. Beleza, rapaziada? Então, que vamos aí. De cidade em cidade, nós vai chegando o destino, Posi. É isso aí, rapaziada. Já estamos parados no posto, hein? Pra dormir, né? Cidade. Já estamos parados no posto, já estão de banho tomado. Hã? Postão aí, ó. Da rede SIM. Beleza? Já fui lá dentro. As margens da Freeway aí, ó. A Freeway aí. Pra lá é Porto Alegre. Né? Estamos aqui em gravata aí. Pra lá é Porto Alegre. Pra lá é voltando pra trás. Beleza? A brava tá aí, ó. Ok, jeitão. Sujinha. Pegou chuva pra caramba. Tá ventando aqui, velho. Pensa no frio. Pensa no frio, rapaziada. Mas já tomei banhinho, ó. Toalha aqui, a roupa suja. Vou arrumar aqui dentro agora. Aí, vou entrar aqui. E ficar aqui no meu quente aqui, né? Deixa eu acender a luz aqui. Pra ficar bom pra nós. Aí! Vou colocar vocês aqui, ó. Beleza? Aí, ó. Agora vocês vai ver o Matheusinho arrumando os bagulhos aqui. Tá ligado? Aí o que que nós pegamos, rapaziada? Eu tenho a sacolinha aqui, né? A sacolinha pra botar roupa suja. Né? Aí! A toalha nós penduramos aqui no banco mesmo, ó. No banco mesmo, entendeu? Enquanto tem espaço. Lá atrás eu penduro de vez em quando também. Mas tá frio lá atrás, tá gelado. Não vai secar, não. Aí eu vou pegar a sacolinha aqui, ó. Sacolinha aqui, positivo. A roupinha suja do Matheus, né? A roupinha suja do Matheus pra levar pra... Pra digníssima esposa lavar depois. Bota aqui no cantinho. Vem aqui, ó. Não sei se dá pra erguer o celular. Aqui dentro... É... Onde tá a minha roupa aqui, os bagulhos, os baraguinites, tudo aqui. Beleza? Aí vamos... Eu vou trocar aqui, vou colocar na calça. Vai ficar de boa, pentear o cabelão e... Ficar de boa aqui dentro mesmo. Beleza, rapaziada? Andamos aí, ó. Deixa eu ver. 1.159 km. 1.159 km rodado hoje, hein? Das 3 da manhã até as 7 da noite. Paramos aqui em 7 horas. É... Deu 16 horas aí, né? 16 horas de viagem. 1.159 km. Diretão. Paramos só pra almoçar e... Tirar a água do joelho, né? Diz aí, o que vocês acham? Foi um tempo em filé? Andei pra caramba ou não andei? Como é que foi? Deixa nos comentários aí pra nós aí. Eu acho que eu andei bastante. Vai ser, tá doido. 1.200 km. Falta pouquinho pra nós chegar. Amanhã de manhã nós chegamos, beleza? Então eu já vou deixando aqui pra nós já editar esse videozão. Deixe o like, se inscreva, compartilhe, beleza? Rapaziada de Curitiba aí, ó. Deixa nos comentários aí. Eu vou estar retornando pro Curitiba, hein? Se quiser dar aquele salve pra nós. No retorno eu vou estar passando pro Curitiba. Deixa nos comentários aí e a gente vai se falando, beleza? E se tiver carga aí pra nós também na região aí, arruma pra nós pra nós voltar embora pro São Paulo. Beleza, jóia? Tá bom, rapaziada? Vamos que vamos, daquele jeitão, daquele modelão. Tchau, obrigado e fui! Tchau, tchau, tchau.